Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Te mandei sentar Senhor, estou a falar contigo Te mandei sentar Você pensa que está na tua casa aqui Se tu a agradecer a Deus Quer entrar aqui, primeiro não cumprimenta Pensa que está a entrar na ladrina da tua casa Não, estou a agradecer a Deus, não tive a rezar Tive a rezar, porque não passaste na igreja Ouças quantas igrejas para vir rezar no meu escritório Te falaram que aqui é igreja Não, aqui eu vou ser entrevistado Por isso eu estou a rezar logo aqui Para Deus me responder aqui De responder a rezar aí na tua casa Aqui não é igreja para você vir rezar, ouviu? Desculpa Pensa nos documentos Senhora Está me trazer o que aqui? Hã? Hã? Está me trazer o que aqui? Documentos Isso aqui é documentos Que nós pedimos aqui no nosso escritório Sim Isso aqui é um projeto Você está nos trazer um projeto Nós pedimos esse projeto aqui Hã? Não, não, são documentos Documentos, documentos Meu nome é quem? Ah, ok Meu nome Muitas pessoas me chamam Às vezes, na minha parte Muitas pessoas me chamam de Leão Às vezes Me chamam de Escorpião Às vezes Me chamam de Spider Man Mas senhora Mas senhora Hã? Esses nomes são teus Sim São meus que me chamam Não vai Eu perguntei teu nome Aqui nesse documento Não vem isso Aqui não tem Leão Escorpião Senhor como? Mas senhora Não Você está me perguntando Meu nome Embalutado com meu documento Aí eu não dei meu documento Todo documento vem com meu nome Agora me perguntando qual é o seu nome Senhora aqui vinha pedir emprego Sim, vinha pedir emprego Sim Vinhas pedir emprego Sim Queres emprego? Exatamente Né? Ah Podes me dizer Que experiência o senhor tem? Experiência? Sim Eu experiência não tenho Experiência me roubaram Alguma vez roubavam Entravam ladrões na minha casa Daí me roubaram alguém Me roubaram a experiência Afinal de contas Você, você Vipro Como é que aceita Entrar esse tipo de pessoa Nesse escritório Hã? Hã? Melhor a segunda pessoa Que vai entrar aqui Não ser esse tipo de pessoa Ah Senhor Eu estou a perguntar Que experiência o senhor tem? Não Desculpa Desculpa Comeste o que? Ou quando estava Comeste o que? Comeste o que? Comeste o que? Comeste o que? O senhor eu quero me perguntar O que eu comi na minha casa Você alguma vez Já trouxe carinho na minha casa Alguma vez Você já me deu saco de arroz Na minha casa É que Assim quando estava Estava falando Estava a me aproximar Naquela boca Estava a sair cheiro de osso Peixe podre Por isso que eu não estou a perguntar O senhor quer emprego mesmo Eu quero emprego Mas Diz-me lá uma coisa Aonde que o senhor Já trabalhou? Não pode me fazer lembrar Não pode me fazer lembrar Não pode me passar Eu tive a trabalhar Numa empresa Por um bem Até trabalhei 5 anos Opa Desculpa Mas não dá Me valorizar Não dá Me valorizar Opa Talvez é por essa razão Que eu também Tenho um funcionário Aqui que Opa Vou deixar de lhe valorizar Desculpa Trabalhaste quantos anos? 5 anos 5 anos Então que experiência o senhor tem? Experiência 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 na verdade Me roubaram a experiência Senhor como? Senhor como? Você está me dizendo que já trabalhou 5 anos Agora já casa virá Experiência Me roubaram O senhor então não tem nenhuma experiência Hã? Sim, me roubaram a experiência Me roubaram O bandido entrava Me roubaram o que? Plasma Sabufa Comutadores Minha coisa Experiência Ai! Ai! Ya! Senhor Eu vou dar uma chance Sim Muito obrigado Muito obrigado Vou dar uma chance Muito obrigado O senhor pode andar sob pressão Andar sob pressão? Eu Nunca vou fazer isso Andar sob pressão Senhor Eu vou falar contigo Você pode andar sob pressão Ai! Eu nunca vou andar sob pressão Para eu andar em cima de cruz sob pressão Calma Eu não quero ver essa empresa aqui crescer Não quero andar sob pressão Calma 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 Ya! Senhor Pode me dizer uma coisa Hum? O senhor é responsável Hã? O senhor é responsável Eu? Se eu sou o responsável Assim você está me perguntando Você é responsável Assim vocês não são responsáveis aqui na empresa Senhor Quem está te entrevistando Afinal de contas Sou eu ou você que está fazendo a entrevista? Não! Você está me entrevistando Eu estou a perguntar Assim você é responsável Você é responsável Senhor Quem disse que já se fez Pergunta acima de pergunta? Hã? Você já viste fazer Pergunta acima de pergunta? Sai lá daqui também Sai lá Você quer emprego Eu quero o que? Hã? Se você é responsável Ou não é responsável Assim você e aqui Não são responsáveis Assim você e aqui Não são responsáveis Eu estou a perguntar Ele é responsável Ele é responsável Um convidado Que você está fácil Eu sei. Obrigado.